O adolescente chegou por volta das 3 da tarde à vara da infância, acompanhado do advogado e da mãe, e não falou com os repórteres. O depoimento durou cerca de 2 horas e meia. Na saída, o torcedor corintiano, de 17 anos, cobriu parte do rosto com um boné. Mais uma vez, ele não falou com a imprensa sobre o caso, que será encaminhado ao Ministério Público e vai correr em segredo de justiça. O assessor do Tribunal de Justiça, Alexandre Marcuso, informou que o jovem não foi convocado a depor. Ele não foi intimado, ele veio de espontânea vontade. Nós acreditamos e vamos demonstrar que foi um homicídio culposo, ele jamais teve a intenção de produzir esse resultado. O incidente aconteceu na semana passada, durante o jogo San José e Corinthians, na Bolívia, pela Libertadores. O sinalizador foi lançado da torcida do Corinthians e acertou o menino Kevin Espada, de 14 anos, que morreu em seguida. 12 torcedores do time brasileiro estão presos na Bolívia.